Olha, isto aqui está giro, olha mais vacas, vacas, bacarrona, já havia aqui cenas de rubber, nem sabia, shit, shit, vou botar esta vaca só por causa do couro, estou a bater o couro a ela, ha, piada, piada do costume, vamos, botar isto, só porque me apetece, matar galinhas, sou muito assassineiro de galinhas xd, muito assassineiro, vamos saltar por aqui, se é que não há cana de açúcar aqui, pá, cana da gruta, cana da gruta, does what she or he said, ha, bem, cana de açúcar fora da luz, olha, está ali, está ali, está ali, vi, vi de puta, só preciso de um livro, está bem, não estou-te a pedir nada especial, só preciso mesmo de fazer um livrinho, tumba e tumba, está feito, vamos até para a nossa base, enganei-me, dependendo de ser o que é isto, vamos para a nossa base, a casa, teleporto, vamos é limpar aqui os waypoints, cá é aqui o waypoints que eu já não preciso, gruta, já não preciso, delete gruta, ravina, já não preciso, delete ravina, lava para o obsidian, claro que não, está mesmo ao pé da base, não necessito, as mineshafts, vou deixar isto, vou deixar por agora, ok, mas já reduzimos o way, agora, agora, já podemos fazer então, já podemos orientar-nos aqui com isto, então, isto é, ah não, primeiro preciso fazer isto, ok, sim, exato, e agora, já agora, faço os livros que puder, né, são dois, faço dois livros, só vou precisar de um, agora isto é aqui, isto é aqui, 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 ah, preciso mais o diamante, diamond, diamond, dois diamantes, já temos velho diamante por acaso, ok, vamos lá fazer de novo, então, três aqui, duas aqui, não, uma aqui, quero dizer, dois diamantes aqui, e um book aqui, nice, e temos a nossa enchantment table, pronto, a nossa enchantment table, onde é que vamos colocá-la, onde é que vamos colocá-la, ah, se calhar, pode ficar mesmo na rua, não é, fuck da polícia, não é, pode ficar mesmo aqui na rua, pode ficar mesmo na rua, não é, ninguém morre por isso, penso eu, não é, penso que não, tipo aqui, já, fica mesmo na rua, estou-me a cagar, já, fica na rua, vamos estar a colocar aqui coisas à volta, se pudermos, então, isto é assim, não é, nope, oh, fuck, vou partir isto, shit, vou tentar fazer isto de novo, só dropou dois livros, filha da, ok, vamos, descontrair um bocado, descontrair um bocado, isto vai-me dar alguma coisa, de jeito, já dá para seis níveis, seis, quatro, acho fácil, vai ter seis, sete, estava ali sete, ok, ok, pronto, então vamos só, vamos só, vamos só, vamos só, ali, a casa, foda-se, caralho, só aqui, caralho, pronto, estava-me a aparecer uma coisa na ecrã, vamos só aqui a casa, ah, o que é que eu queria fazer mais tantos, vamos fazer mais uma, pelo menos, já, podemos fazer mais uma, e ver se chegamos, pelo menos, a nível 10, e cantarmos aqui, picareta, a picareta era fixe de ter fortuna, já que ali, a cana do açúcar não está a crescer ainda, fixe de picareta ter fortuna, vamos só aqui ver, então, vai, já chega a oito, pronto, tumbas, ah, fuck, e tu, peraí, eu acho que era mais inteligente encatarmos livros, e fazer uma bigorna, yep, vamos fazer isso, acho que vamos fazer isso, já, não, primeiro vamos só, ver o que é que podemos encatar a picareta, já, vamos encatar a picareta, pelo menos, vamos encatar a picareta, vá lá, alguma coisa de jeito, please, quatro, não, sete, unbreaking, pronto, está bem, está certo, e a diamante, já consigo, unbreaking também, ok, nice, nada de fecha-se, ok, vamos então, vamos então, tenho que fazer mais livros, tenho algum livro, só que tenho, vamos encatar este livro, vamos encatar este livro, e ver o que é que este livro faz, sete, quatro, sete, 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 quatro, sete, seis, três, um, cinco, um, ah, mais um set, ok, protection, olha, parece-me bem, vou fazer uma bigorna, vou fazer uma bigorna, vamos bigornar esta cena toda, uma bigorna, temos que gastar oé da ferro agora, é bigorna, vamos buscar tudo o ferro que temos, basicamente é isso que se trata, quando falamos de bigornas, vamos buscar tudo o ferro, vamos fazer blocos de iron, ok, temos iron suficiente, é a nossa sorte, vamos só juntar isto aqui, e agora, isto é assim, se não me engano, assim e assim, certo, temos a bigorna, nossa, anvil, vamos só converter outra vez isto tudo, vamos guardar, ainda bem que apanhámos mais um iron extra, vou lá em iron, eu já apanhei tudo aqui, olha, vai-se, o que pensava disto, aqui já está tudo apanhado, não é, não há aqui nada, nestes fornalhos, não, ok, ok, se não queres dar nada, não me deixe, agora a bigorna vai mesmo juntamente aqui, aqui, caralho, puta-se, puta-se da merda, para aqui, olha, vai ser o nosso quintal, pumbas, vamos então, vou dar protection 1, se calhar, aqui, ao capacete, não, já, já, damos aqui ao capacete, não, podemos, não, 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 capacete não, porque a gente depois pode acrescentar protections, vamos dar aqui a access plate, não dá? Ah, ok, esquece, falta para o livro, ah, tário, ah, só dois, nice, 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 baratinho, estás baratinho, pequeno açúcar de onde cresce, né, pequeno açúcar de onde cresce, e nós não temos village, nós não temos village, para a coisa, então, então, o que é que me resta a mim fazer? Ok, já temos as fornalhas feitas, temos as fornalhas feitas, né, agora, agora, vamos aqui, então, eu não tenho, eu acho que não tenho o modo do chest, só tem, não sei, onde é que eu é, ok, vamos só aqui ver, chests, chests, nope, chest, uma Paris chest, look what chest, não tem nada de especial, não tem nada de especial, por acaso, como é que se faz o ender chest? com obsidian, WTF, ok, 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 está certo, não sei o que mais posso fazer, eu quero evitar um bocadinho o industrial craft, mas é basicamente o modo principal que eu tenho, não tem nada de especial, vamos só aqui ver, então, 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 pequeninho machine, não sei o que serve, miner, bem, podemos fazer o, como é que se chama, mining turtle, não é, não sei o miner, deve ser isso, mining drill, é muito bom, isto é muito bom, acho que é algo disto, basic machine casing, isto domina por nós, só cá ver, advanced miner, ok, então, se calhar tentamos fazer um miner, só precisamos dois destes, ah, mas mining pipe, ok, não é, não é nada especial, vamos então fazer isso, vamos então fazer isso, vamos pegar nisto, e vamos pegar nestas cenas, que temos aqui algumas, que é, não temos isso, não temos esta bosta, ah, tem aqui duas, nice, e vamos então, fazer isso, exato, vamos fazer isso, ok, não, é este, mining pipe, pumbas, não tenho suficiente, mining pipe, isto, 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 6, f**k you bitch, f**k you bitch, faça a mão, bem, não era iron plate, aquilo era iron plate, não era, peraí, vamos só cá confirmar, ah, cá em baixo, meu Deus, e lá se morres, f**k you, f**k you, f**k you, f**k you, f**k you, não sei o que é que faço com isto, mas pronto, agora, miner, fazer mais destes, tenho aqui alguns à mão, não, preciso ir buscar aqui, olha aí, não está, eu gastei todos os bronzes, f**k, f**k, acho que isto, f**k, posso fazer isto, posso buscar o rubber, tenho aqui o rubber, bora lá, como é que é, era assim ou com o cutter, não era com o cutter, ok, preciso do cutter, então, o cutter, penso que está aqui, perdeu o cutter onde? f**k, eu perdi sempre o cutter, é incrível, será que perdeu aqui o cutter, 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 man, eu perdi o cutter, outra vez, os emers estão aqui, o cutter, perdeu-se, perdeu-se o cutter, olha o cutter, foi-se à vida o cutter, tenho certeza que o cutter foi-se à vida, cutter, nada, como é que se faz o cutter, oh s**t, odeio quanto tempo de fazer estas merdas agora, cutter, ok, é só isto, nice, já fazemos uns quantos cutters, ok, só dá para fazer um, está bom, está bom, agora vamos só fazer isto, 44, vamos fazer isto aqui, fazer o máximo que conseguimos, 18, está bom, agora precisamos mais iron, coisas, com isto, cutter, certo, é com martelo, ok, com martelo, o iron está aqui, vamos pôr só aqui mais alguns, o iron está aqui, vou fazer o que, o que o iron estava aqui, martelo, martelo, vem cá martelo, gosto muito de martelo, sabias, só fazer, martelar isto, ok, agora, é só isto, é só isto, não é? Ah não, isto é o mining pipe, ok, ah, esquece, já está feito, agora precisamos de saber como é que se faz, então, o que é que eu ia fazer, mining, miner, ok, é miner, vou fazer dois destes, para dois destes preciso de copper cable, que já tenho, ok, tenho bué, preciso ir buscar então a redstone, redstone, ou será que eu aqui, ok, está aqui, nice, chola as manolas, e então, vamos lá, fazer isto tudo automático, e, não, o que é que falta? Mining pipe, ah, tenho que fazer isto primeiro, está, três, e agora, miner, não, o que é que falta agora? O que é que falta para o miner? Ah, ainda tenho que fazer isto, é isto, ok, já está, ou seja, há duas, e agora isto para o miner, está feito, ah, e isto, guardo aqui, caso precise para mais alguma coisa, isto também guardo aqui, isto também guardo aqui, nice, o miner, espero que seja como eu estou a pensar, né, que é só colocar ali e pôr aquela merda a minar, né, ou com energia, ou sem energia, sei lá, vamos estudar, ah, primeiro vamos dormir, primeiro vamos dormir, porque, tenho que dormir, né, tenho que dormir, porque acordado, pronto, isto pode ser grave, bem, agora, o mining, o miner, quero eu dizer, nossa, oh, já está, já está ganhando aquilo, o miner, vamos ficar a ver onde é que podemos colocar-se, espero que seja como eu estou a pensar, que é só tipo estar ali e minera tudo sozinho, se não, sou outra vez um ganda nube, e espero bem que sim, espero bem que sim, que isto seja como eu estou a pensar, vamos então aqui, 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 quero tentar bazar dali para não me apanhar as casas, e algo do género, por aqui, e acho que está bom aqui, pronto, e agora, ok, ah, tenho que fazer drill, isto é o que, é drill, isto é o que, se eu precisar de bateria, faz alguma coisa, tenho que fazer drill, isto supostamente é drill, não é, mining drill, or unit, três coisas destes, isolated copper, coil, coil é com isto, ok, nós temos que começar a avançar um bocadinho então, só por aqui o waypoint, a dizer que está aqui a machine, e o waypoint, mining, ok, vamos a casa, vamos a casa, teleporto, vamos só apanhar aquela cana de açúcar, para não estar a impedir que cresça mais, vamos apanhar esta, ok, estamos a avançar bem, estamos a avançar bem, precisa desta cana de açúcar toda, todinha, todinha, todinha para dentro de mim, e aqui, tu ficas aqui, aqui, aqui partido demais, ok, temos mais oito, nice, 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 entrar, a cana de açúcar estava a ser guardada aqui, certo, ok, agora, nós temos que começar a fazer merdas, preciso de mais copper, tenho aqui isto, nice, precisamos de mais iron, ok, ainda bem que apanhei aquele iron extra, e preciso fazer então, primeiro o coil, para o coil, é isto, ok, isto não é assim muito difícil, vamos fazer mais do que um se calhar, insolita de copper cable, ok, e há, e há, anda cá, onde é que tu estás, tumbas, 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 ok, vamos fazer, cena 3, ok, agora, next, já temos isto, está para fazer isto, é dois iron, temos que fazer tin, ok, tin, 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 onde é que eu tenho o tin, preciso mais de tin, opa, o tin está a acabar, merda, 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 será que isto também serve, o tin está a acabar, eu andei, depois dá tempo a ignorar tin, e agora está a fazer falta, ok, então assim, assim, fazer isto, será que isto também dá, dá, nice, 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 fixe, fixe, ok, fixe, agora então, o que é que eu queria, começar a fazer isto, preciso de tin casing, que é basicamente martelar novamente, vamos dividir este tin por 2, e vamos voltar a martelar, aqui deu para 8, ok, agora, vamos novamente aqui, aqui, e aqui, já podemos fazer isto? Podemos, nice, já temos uma cena destas, electric motor, agora, temos o electric motor, temos que, ter mais 2 iron item casings, não há problema, temos isto, temos isto ainda, precisamos de 3 baterias, baterias, ok, temos isto também, não temos aí, mais tin, acho eu, quer dizer, temos, 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 nós precisamos de redstone, precisamos disto, acho que tenho, acho que tenho, diz-me que tenho, não vou precisar fazer novo, precisamos, electronic circuit já tenho, também, ok, electronic circuit tenho, nós temos é que fazer agora, mais uma bateria, mais uma dosia de baterias, temos quanto, está ok, falta-nos isto, falta-nos isto, está aqui, posso pôr aqui, por agora, por agora, posso pôr isto, agora, vamos outra vez aqui, aqui, baterias, tumbas, dá para mais uma, para mais uma, mais uma, mais uma, agora, eu posso ir buscar aquelas baterias, que eu tinha, não posso, será que serve? vamos só comprovar, serve ou não, vamos esperar que sim, vamos esperar que sim, vamos só comer primeiro, RE battery, isto é uma RE battery, ok, bora, e onde é que está a outra, está aqui, o que é que pode ir embora, pode ir embora, isto faz-se rápido, que se foda, bora, apanha, apanha, nice, espero que sirva, não é? espero que sirva, senão tenho que fazer mais duas destas, baterias, e isto não me apetecia nada, não me apetecia nada, fazer mais disso, agora, daqui, fac, vou só guardar as merdas, está, não precisamos, isto não preciso, não preciso por agora, isto também não preciso por agora, agora, ok, nós temos que reter este My True, vai para aqui, pronto, e temos mais espaço, agora, espero que estas baterias sirvam, não é? supostamente isto, três baterias, temos dois destes ainda, tal, 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 iron, iron, preciso de cenas de iron destas, de iron destas, oh man, preciso gastar mais iron, shit, shit, preciso de outro martelo, preciso de outra hammer, que está aqui, ainda bem que fiz duas, outras hammer, preciso de mais algum destas iron, vamos para aqui, nice, e agora isto, nice, pronto, esta hammer gasta a boa ideia de pressa, agora, isto, isto, não deve dar com estas baterias, tem de ser novas, devem ter de ser novas, fuck, estas baterias, preciso mais, a bateria, preciso mais que, preciso mais tin item, pois é só tin que falta, vamos procurar tin no estante, procurar aqui tin no estante, espera aí, temos aqui uma, uma mineshaft, ok, por isso, procurar tin, oh shit, oh shit, esqueci-me, não estava a voar, às vezes sou tão engraçadeiro, xd, xd, sou tão engraçadeiro, ok, pensava que já tinhas transformado, filho, agora, tin, nice, nice, tin, nice, 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 apanhaste tin, então, apanhar todo o tin que pudermos, mais tin aqui, olha o tin que eu vou ignorando, porque eu pensava que tinha boa da tin, afinal não tinha, estão a ver, apanha sempre o tin, lei da vida, apanhe sempre o tin, hashtag apanhe sempre o tin, mas saem pessoal, conto com o vosso apoio, neste vídeo, vamos tentar chegar aos 20 likes, pelo menos no mínimo 20 likes, que é a nossa meta, para este vídeo, e partilhem nas redes sociais, que é sempre muito importante pessoal, vamos então aqui apanhar este tin também, e este aqui, faco, 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 ok, no worries, no worries, chão de espaço, aqui está aqui mais tin, fixe, ok, e aqui também, opa, é boida de tin meu, e o tin que eu vou ignorando, já chega de arder, está bem, vai ver, não paravas, peraí, aqui é a parte de sinas exploradas, ui, ui, então, estás com pressa tu, estás com pressa, apanhar este tin, também, olá zombie, tudo bem, daqui, falou Big Mac, já foste, já foste, iron, preciso de iron, preciso de iron, que meu iron está a acabar, meu iron está todo a acabar, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, ris cover, não é bom, Transcrição e Legendas Pedro Negri